O DJ Rubio tá onde? O DJ Rubio tá aí Eu tentei te dar meu coração, mozão Mas você não me deu atenção E agora eu tô na melhora E agora eu tô na melhora Eu lancei um novo foguetão, mozão E agora eu tô de peão Porque agora eu tô na melhora Porque agora eu tô na melhora Porque, sabe por que DJ Rubio? Eu tentei avisar ela, mas ela não me deu atenção Eu tentei te avisar, mozão Não deu atenção Tô cansado de perreco Quero só progresso Lancei o foguetão Então parte o bailão Então parte o bailão Então parte o bailão E que a novinha já olhou Meteu um soizou Porque a vida mudou E o mundo não girou Mas o mundo pra nós é pouco Já sofri, passei, sufoco Hoje em dia tá o turco Hoje em dia tá o turco Eu tentei te avisar, mozão Não deu atenção Tô cansado de perreco Quero só progresso Lancei o foguetão Então parte o bailão Então parte o bailão Então parte o bailão DJ Rubio tá aí Deserroba e tá aí